E aí pessoal, olha só a briga de super esportivo que vai ter aqui mano, olha lá, de um lado um up, e aqui um 147, esse 147 anda com 2kg de pressão, tudão, motor original Fiasa, 1050 cilindradas, com 2kg e meio de pressão mano, tá esperando ver o bagulho azedar. E são da mesma oficina, vamos ver o que vai levar, e aí, super esportivo, com o fio de 147, olha lá, tem no painel ali, tem FP 550 e o caramba, vamos ver, 550 ou 450, 450. Ixi mano, 6767, 10077, 10087, mano, a briga foi animal dos dois hein mano, ó, deu super esportivo, deu up, mas o bagulho não mano, sofreu hein mano, sofreu o upzinho mano. E vou te falar, ele saiu melhor, eu acho que é a trocada de segunda marcha, que deu uma embaçada, senão ele tinha levado mano. Ó, 1km por hora de diferença os dois ó, animal, agora veio um golzinho. O pessoal da Porques aqui, que é o pessoal da... o rei da lista aqui. Esse aqui não é o rei da lista, mas é a oficina que faz, o que tá murchando o pneu aqui é o preparador, que é o rei da lista 021 aqui. Aqui é o pessoal da Motor Bar, lá de São Paulo, do Ivan. Aqui é o que tá murchado do Jbsch Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí? Cinco cinco. Oito um, cinco cinco por hora. O outro quebrou ali. Dei uma embaçadinha. Vamos vir para o resgate, esperar um pouquinho.